Os empregos com carteira assinada voltaram a crescer em novembro. Foram geradas quase 8.400 novas vagas. O comércio foi o grande destaque, com geração de 105 mil novos postos de trabalho. O setor de serviços também colaborou para o desempenho positivo, com 20 mil novas vagas. O sul do país apresentou o melhor desempenho, com 24 mil novos postos de trabalho. Destaque para o Rio Grande do Sul, seguido de Santa Catarina e do Paraná. No acumulado do ano, foram mais de 938 mil postos de trabalho, um aumento de 2,31%.